É importante as pessoas com psoríase e quem não tem a psoríase lembrar que a psoríase deixou de ser uma doença só de pele, é uma doença que atinge outros órgãos e que pode atingir a articulação, chamada psoríase artropática. Em caso de longa duração da psoríase da pele, pode levar ao aumento do colesterol, do triglicérides, da glicemia e do peso, levando a obesidade mórbida, hipertensão, diabetes e aumento do risco cardiovascular. Então, viu-se que algumas pessoas têm mais infarto do que a população geral que carregaram uma psoríase de longa duração. O tema é sempre a questão de a psoríase não tem cura, o vitíligo também não, mas o preconceito tem. Então, se a sociedade acolher melhor as pessoas com psoríase, aceitar que uma pessoa com psoríase vá na academia, vá fazer natação, frequente a praia, tome o sol porque o sol trata a psoríase, isso vai ajudar tanto a sociedade a não discriminar essa pessoa, quanto o próprio paciente vai se sentir mais acolhido e esse acolhimento maior certamente melhora a doença. A psoríase é uma das doenças mais estudadas no mundo todo e a cada ano a gente tem incorporação de novos tratamentos ou em pomada, ou em creme, ou em shampoo, ou a fototerapia ultravioleta A, chamado PUVA, ou a fototerapia ultravioleta B, tem o laser para a psoríase, tem os remédios viorais injetáveis, tem os remédios biológicos e sempre o dermatologista é um médico habilitado para decidir, diante da história daquela pessoa, qual que é o melhor tratamento naquele momento, porque se o tratamento fosse igual para todos, a gente teria nem necessidade de ter um dermatologista. Então, é uma doença de difícil controle, mas de perfeito controle. É possível ficar sem uma lesão de psoríase no corpo. Procure seu dermatologista, exija dele os novos conhecimentos da doença e os novos conhecimentos das terapêuticas que estão aí para ajudar as pessoas com psoríase. A moda que não morre é se gostar E o meu refinamento Voa lá, 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 lá Todo corpo lindo tem um segredinho pra esconder Charme não se compra e autoestima é tudo o que se vê Dizem que o sorriso faz o estilo acontecer Todo o processo de organização é num caráter voluntário. São pessoas que são portadoras de psoríase vitíligo. Elas se propõem a vir fazer esse desfile. A intenção dele, do Dr. Cid, é incentivar essas pessoas a mostrarem a pele. O backstage é da Escola Sigbol, que nós conseguimos esse ano que isso acontecesse. Elas vieram ontem aqui, montaram todos os looks. Essas roupas são conseguidas das maneiras mais inusitadas. Ou as roupas nossas mesmo. Não é exatamente um desfile de moda, um desfile de tendência de moda, né? Porque o nosso objetivo principal é autoestima, né? Incentivar a autoestima. Então, as roupas a gente vai conseguindo de acordo com aquilo que a gente vai tendo gente ou de empresas, ou de lojas, ou nossas mesmo, ou acervo dos mais diversos. Como eu sou figurinista, eu tenho algumas coisas guardadas no meu ateliê. Eu trago também. As pessoas que são alunos de moda, eles têm algum material, eles trazem. E juntando tudo isso, a gente consegue criar alguns looks, de acordo com o manequim dessas pessoas, que como não são modelos profissionais, nós temos pessoas de 13 anos a 65 anos, e de manequim 38 a 48. Com a moda, ele consegue incentivar as pessoas a ter um pouco mais de liberdade, né? Menos preconceito, de se soltarem mais. E a intenção do desfile é apenas essa. Não é tendência de moda, não é mostrar corpos bonitos, né? A gente está lidando realmente com os pacientes. Todo corpo lindo tem um segredinho pra esconder Charme não se compra e autoestima é tudo o que se vê Dizem que o sorriso faz o estilo acontecer Eu convivo com a psoríase de uma boa, eu sou super feliz, super tranquilo, não me privo de nada, tem muito tabu sobre a doença, mas é só aprender a conviver com ela, tratar da forma adequada e não se preocupar, porque não passa de uma manchinha na pele e não afeta em nada a nossa vida. A psoríase já tem há 12 anos, a gente está conseguindo controlar, depois que eu conheci o Dr. Cid, foi muito bom, Há um ano e nove meses já estou tomando um medicamento que ajuda a melhorar. Graças a Deus hoje a minha está bem controlada, a gente se mantém também controlando a vida e o negócio é viver, alegria de viver, estar sempre feliz, sempre voltado ao pensamento que vai melhorar. Não tem cura, mas o interessante é saber viver com ela, é controlar e saber viver. A moda que não morre é se gostar E o meu refinamento Todo corpo lindo tem um segredinho pra esconder Charme não se compra e autoestima é tudo o que se vê Nós tivemos essa felicidade desde 2006. Meu marido está com a psoríase, que era uma psoríase iridrodérmica, era o corpo todo. Hoje ele está estacionado, graças ao tratamento, graças à busca de cada dia e para o psoríase. Desistir jamais, nunca, né? E a participação desses encontros é de muita importância, porque aqui a gente aprende, a gente aprende a lidar com o nosso paciente e principalmente a solidariedade, o amor, o carinho, né? E há muita discriminação quando a gente vê uma pessoa com psoríase, porque ela escama, a pessoa que te olha fica com receio porque pensa que é contagiosa. Ela não é uma doença contagiosa. Ela é uma doença que pode ser estacionada com tratamentos. E graças a Deus que a gente buscando, a gente encontra sim. Eu sou portadora de vitíligo, por isso que eu estou aqui, né? O primeiro encontro meu com esse evento foi uma inscrição por ser portadora de vitíligo. E eu conheci mais a psoríase vindo para cá, porque eu não conhecia tão bem a psoríase como hoje eu conheço. E eu sei que as pessoas que são portadoras de psoríase, elas sofrem muito mais, porque a doença é muito mais visível. E um pouco mais de rejeição por parte dos outros que desconhecem a doença. Pensa que essa doença é contagiosa, pensa que se lidar com uma pessoa, tiver contato com ela, sabe, vai pegar, vai ser contaminado por alguma forma. Não é nada disso, não é uma doença contagiosa, apesar das duas doenças não terem cura, mas elas têm tratamento. E o vitíligo, quem sofre mais com ele são os morenos. Quanto mais escura a pele, mais aparecem as manchas. No verão, é uma grande chance, não só o verão, mas a maioria da época do ano, de sempre tomar sol, vírgula, com moderação e filtro solar do rosto, para não ganhar o melasma, o câncer de pele, a queratose solar. Então, é sempre importante usufruir do verão, no verão comer bem, evitar as infecções típicas do verão, às vezes transmitidas em alimentos mal conservados, e evitar de coçar, de machucar a pele em uma atividade esportiva e assim por diante. Então, psoríase pode ser tratada o ano todo e o verão é uma boa oportunidade, desde que a pessoa aceite que ela pode conviver tranquilamente com a sociedade. Eu gostaria muito de que a sociedade brasileira respeitasse mais as pessoas com psoríase e vitíligo, e gostaria muito que as autoridades da área de saúde pública, que são convidadas há nove anos para participar do encontro, junto com o vereador Gilberto Natalini, entendesse que essas pessoas existem, e os planos de saúde privada entendessem que essas pessoas precisam de um correto tratamento, porque se deixar de tratar uma psoríase leve, ela vira uma psoríase grave, e essa psoríase grave pode levar a outras doenças que saem mais caro para o sistema de saúde privado ou público de se tratar. Música Música